Abertura 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 — Abertura — Abertura — Jorla — O Gra Rio — O Graоды O Gra制ação Abertura Abertura Aumentar em nosso rio Aumentar em nosso rio Nós estamos no precário Antes de se limpar Nos cristãos de campário Este campo aceitar São José, a voz nosso amor Seu nosso corpo reitor Aumentar em nosso rio Aumentar em nosso rio José, o decreto Deus o criador Deus o criador Aumentar em nosso rio Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E hoje, como viram, nós aprenderemos a música Hino a São José, Vinde Alegres Cantemos. No nosso novo ebook, a cifra para ele se encontra na página 21. Como vocês sabem, vocês têm duas opções para adquirir o nosso ebook. A primeira é adquirindo-o de maneira isolada. A segunda é se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira, você contribui mensalmente conosco e tem acesso a todos os nossos ebooks, desde os passados até os futuros. Todos os meses terá um ebook novo. Para as duas opções, o link vai estar aqui na descrição. E agora, eu vou mostrá-los a música parte por parte. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que usaremos para tocar esta música serão estes. Ré Maior Fá Sustenido Menor Sol Maior Lá Maior Mi Maior Si Com Sétima Mi Menor Mi Menor E Si Menor Meus amigos, o ritmo para tocar esta música é o mesmo ritmo que nós já aprendemos. Fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. De novo. Baixo, baixo, cima, baixo e cima. Da, 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 da Isso aí! Meus amigos, se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos, para que novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então é isso, galera. Tchau e até mais!